E aí galera, aqui é o Kong Game, trazendo mais um episódio e dessa vez mais um episódio de Ponte Ono para Celular E aí galera, eu tô jogando o celular Travou, travou, travou no jogo, travou 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 Travou, tá de volta E aí galera, escreveu esse nome, que aí vai aparecer no seu celular, né? E aí gente me contou, eu preciso dizer a explicação E aí, eu vou explicar que em amanhã vai ficar lá no meu celular, né? E aí, eu vou fazer o meu celular E aí, né? Eu sou bat образом de ignorar É só pastor X do Going E aí Witch? E aí Chris? euch Oho Eu tô jogando E é realmente a explicação É isso aí É só na Walruina e ainda... Um sai, cara, Vitagrafão Desculpa galera, meu time Eu tenho canto porque eu não tenho canto Que ele fica falando disso Mas é mentira Não acredito Você Você Galera Então, eu vou trazer esse vídeo Por favor, dê um like Para todos os meus Cala a boca E aí E aí Por todos os meus Falei assim, não olhei Se vocês não acharem Vocês não achem o canal Eu sou o que? Eu não vou fazer algum like Vou ver o que é o que eu digo Para as mãos Deixa eu ver Eu não estou ouvindo Mas a última coisa que eu faço Eu sou o que eu faço Eu sou tem que inglês Eu sou o que tu... Eu não vou te ver Vamos ver se eu consigo pegar o tentágono grande. Vamos achar ele. Vamos achar. A nossa missão é achar o tentágono. Galera. Mas se você gostou do vídeo, deixa o like e falou.